Acho que o seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso pra não te perder Ah, meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos? Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações sempre abertos sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira Que é desse jeito que eu tenho você Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora E a rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo em meu peito Aceite a vontade E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira Sexta-feira a gente se ama Se ama Se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira Sexta-feira a gente se ama Se ama E aí E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você No paraíso No cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta A chorar Ah, 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 ah Sentimentos, te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Sentimentos, te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Hoje quando olhei pra mim E não enxerguei você, já sabia meu amor, já não me ama Procurando nos lençóis, não achei nada de nós E a solidão dormindo em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Veja o que a vida fez comigo Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar Nunca mais deixar de te amar Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade de você Aria-jungle 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 O dia e o chão. 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 O dia e o chão.